Saudações Invocador, recentemente fizemos um vídeo falando sobre campeões que raramente usam o Flash, e explicamos os motivos por trás dessa tendência em comum, e aí no vídeo de hoje vamos para o caminho oposto. Sabemos que o Flash é um feitiço padrão em quase todos os campeões, mas hoje vamos falar sobre alguns personagens que levam isso a outro nível, possuindo uma sincronia indispensável com o feitiço de mobilidade. Como sempre, não esquece do like no fim do vídeo caso você acabe gostando, e se inscreva no canal pra não perder os vídeos diários. Também não esquece de comentar aí embaixo, qual o seu combo favorito que envolve o Flash? Se você quer aprimorar o seu nível de jogo de uma forma definitiva através de um método criado por especialistas, o curso da Protagames está de portas abertas. Você aprenderá tudo o essencial por trás do jogo, do macro até o microgame, fazendo com que você consiga usar as habilidades do seu main em altíssimo nível. Gragas, o Badernista Se estamos falando sobre campeões que simplesmente não podem dispensar o Flash, o Gragas é um ótimo exemplo pra abrir a lista. O motivo aqui é bem específico, e é claro que estamos falando do combo de barrigada mais Flash. Esse tipo de jogada não é uma exclusividade do Gragas, pois funciona da exata mesma forma com várias outras habilidades semelhantes do jogo. O Kedavie, o Kedah Sejuani e o Edushen são apenas alguns exemplos de habilidades de avanço que podem ser reposicionadas com Flash para atingir inimigos a uma distância maior ou de forma mais repentina. No caso do Gragas, essa interação se torna muito mais especial graças a todo o resto do kit do campeão. Sempre que o Badernista atinge um campeão inimigo com sua barrigada, o efeito de levantamento para o ar seguido de um pequeno atordoamento é o suficiente para que um bom jogador de Gragas consiga confirmar todas as suas três outras habilidades no combo. Carregando o W antes de partir para o engage, a barrigada mais Flash permite com que Gragas continue a sequência com um Q, uma ultimate, um ataque básico fortalecido pelo W e a explosão do Q. Quando o Gragas está minimamente à frente do jogo, esse combo é mais do que o suficiente para explodir atiradores magos e vida cheia. O que explica o porquê do Flash ser tão valioso para o Gragas. Quando está com esse feitiço em mãos, nenhum campeão frágil está seguro de ser condenado a um IK quase inevitável. Alistar ou Minotauro Entre os suportes, Alistar é certamente um dos maiores destaques entre os campeões que possuem uma relação íntima com o feitiço Flash. Pelo fato de possuir duas habilidades muito fortes de controle de grupo, e sendo uma delas de movimentação, o campeão possui várias jogadas muito úteis que envolvem o uso desse feitiço. A primeira delas, e provavelmente a mais suja de todas, pode acontecer logo na fase de rotas a partir do nível 2. Quando a botlane inimiga vê um Alistar no nível 2, um olhar desatento pode levar a crer que a única jogada que ele consegue fazer nesse momento é o tradicional W mais Q, que irá jogá-los para o ar na mesma posição em que foram atingidos. Porém, se acabarem se posicionando de forma errada muito perto da torre inimiga, Alistar pode engajar com um combo repentino de Q mais Flash, caminhando para as costas de seu inimigo e o empurrando para a torre. Esse tipo de jogada sempre consegue conquistar um abate ou pelo menos força vários feitiços. A segunda jogada mais icônica do campeão envolvendo o Flash é a versão estendida de seu combo tradicional, ou seja, W mais Q mais Flash. Essa combinação permite com que Alistar levante vários inimigos em determinado local engajando-os de uma distância muito maior do que o comum, por combinar o avanço de seu W com o avanço do Flash. Lee Sin, um monge cego. Para o Lee Sin, o Flash acaba sendo uma ferramenta indispensável por um motivo muito simples. Esse feitiço facilita infinitamente o uso de sua Ultimate. Todos sabemos da famosa jogada em sec, onde Lee Sin chuta um de seus inimigos na direção da sua equipe. Na maioria das vezes, essa jogada é realizada através de um Q2 seguido de um hard jump nas costas dos inimigos. Apesar disso, você nem sempre terá uma sentinela em mãos e nem sempre essa jogada será a melhor opção. Para servir como uma alternativa ainda mais fácil para esse combo, apesar de possuir mais tempo de cooldown, os jogadores sempre abusam da jogada de R mais Flash. Enquanto Lee Sin canaliza a fúria do dragão, o jogador pode flechar em determinada direção, fazendo com que seu inimigo alvejado pela habilidade seja arremessado para o lado oposto do qual Lee Sin flechou. Esse é o combo padrão do Lee Sin envolvendo o Flash. Mas existem jogadas ainda mais insanas. Jogadores muito habilidosos conseguem fazer jogadas como Q mais Flash mais hard jump mais R, prendendo o inimigo na suspensão enquanto Kenda está viajando para atingi-lo em cheio, o que permitirá com que o combo seja sequenciado logo em seguida. Yasu, o imperdoável. Finalizando a lista, temos esse que provavelmente é o campeão que mais abusa do Flash em todo jogo. O principal motivo por trás da relação íntima do Yasu com esse feitiço é o seu Q giratório, ou seja, o golpe que ele desfere enquanto aperta o Q no meio do E, em sua forma normal a tempestade de Yasu é uma skill shot, uma habilidade que precisa ser mirada e consequentemente pode ser esquivada. Na versão giratória, porém, ela se torna uma habilidade de efeito automático, que atinge todos os inimigos ao redor de Yasu. Isso faz com que o Flash seja muito útil para reposicionar o golpe giratório fortalecido pelo Tornado, fornecendo ao Yasu um controle de grupo garantido e quase impossível de se escapar na base do puro reflexo. O combo de E mais Q mais Flash é popularmente chamado de Beyblade. E apesar de ser provavelmente a mecânica mais simples do campeão, essa jogada habilita praticamente 90% dos combos mais complexos e elaborados do Yasu. Jogadas como o famoso Cortes e Combo se iniciam através de um E que é Flash instantâneo, que irá fazer com que o inimigo seja rapidamente jogado para o ar, habilitando assim a segunda parte do combo que finaliza com a Ultimate. Esse foi nosso vídeo sobre campeões que precisam muito do Flash. Gostaria de agradecer a todos pela audiência, e nos vemos em breve no próximo vídeo.